Gosta daquele safe house, velho. Lipão, vai do que, Lipão? Vamos no seu time. Vamos lá, vamos do mesmo time agora, Lipão. Aê, boa. Vamos ir assim, hein? Em busca dos meliante. Já comecei a aquecendo bem aqui, ó. Vamos lá. Caralha. Estério, manda a bala no aquecimento também, hein? Bora. É, rapaz. Ah, spawner no lugar mó bom, viado. Caralho. Estério, engato de 27 aí. Vamos nessa, hein? Vamos lá, agora deixa comigo, vai. Agora eu tirar os mitos aqui. O time tá completo. Nossa, morri sozinho. Ah, mano. Eu ia meter bala no maluco e nasceu três juntos, velho. Que azar da porra. Tô ligado. Antes eu fiz errado ir pro outro time, velho. Nossa, o float. Ah, mano. Caralho, eu não tô conseguindo deixar me aproximar dos malucos, velho. É aqui o mapa que eu e o Senhor Fatih o odiamos. Ah, mano. Eu não tô, não tô, não tô acertando o dedo aqui dessa vez. Puta vida. Nossa, eu tirei a mira do... Nossa senhora, velho. Ah, mano. Eu tô mandando muito tiro no peito, velho. O que tá acontecendo comigo, Lipão? É o porro. É o... Wallhack aí. Efeitos. Preciso abrir o borrachudo aqui. Tá foda. Peraí, mano. Nioca aí. Ninguém vê. Nossa. Não, Lipão. Por que eu vou gravar vídeo? E eu tenho furt, velho. As partidas que o Pativio vai mal, eu vou bem. É, vai entender, né, mano? Vai entender o negócio dele. Ah, mano. Eu não consigo chegar perto do seu da puta. Pior que agora eu fudei. Porque toda essa metralhadorazinha de lixo aqui, os caras tão todos de... Aí, penogenta, filha da puta. Vamos lá. Aí, filha da puta. Aí, filha da puta. Filha da puta. Uh, disparei, Lipão. Disparei, Lipão. Vamos aí, Juntos, querido. Vivo 4. Show. Todo mundo meio empatado. Ah, mano. Pelo amor de Deus, gente. Nossa. Eu sempre tenho aquela mania de COD, de... Mano. Tentar o dedo. Nossa Senhora, filhão. Double kill. Ah, esse é da puta. Pé de cabeça aí. É, velho. Flim, flim, flim. Adoro os barulhinhos. Flim, flim. Nossa, nice. Nice. Agora é assim, hein, gente? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Mano, mano. Eu sei pior o problema de errado que o zero. Isso. Uh. Ó, os caras tão de 12. Agora é a hora que dá merda. Quando os caras chegarem na 12, é a hora que os caras se fode. É, eu já liminei as 12. Eu quero iria chutar de sniper. Fuck. Sério que você já tá... Caralho, Lippon. Você já tá na teca, seu corno. É, rapaz. O bagulho é louco. Nossa, eu não ouvi o pixel. Consegui sobreviver. Vamos lá com calma. Vem aqui, ó. Ó, ó, ó. Ah, eu tirei um pouco antes da hora, velho. Vamos lá, movimentação. Vou repetir que deu certo. Louco, meu. Calma, calma, calma. Só um killzinho. Porra, como é que eu tomei, mano? Como que eu já me passou, hein? Ah! Vamos lá, Lippon. Minha meta é só ganhar do Lippon, velho. Se eu perder pros caras, foda-se. Vai lá, faz assim. Ah, botnik, filha da puta. Ó, peguei aqui o spawn, hein? Aqui é só headshot, meu filho. Nossa Senhora, velho. Ah, olha os caras onde eles estão, mano. Os caras estão lá embaixo, campeando nos cantinhos do mapa, velho. Que lixo. Sim, exato, exato, exato. Eu vou que nem louco, correndo pra cima dos malucos. O nego fica no cantinho do mapa, velho. Que zoado. Tá, só porque eu falei, o maluco puxou. Ah, morreu. Trouxa. Tô de tecla, Lippon. Agora é a minha área, rapaz. Vai que assim. Nossa, velho. Desde que eu mato um, não consigo pegar a sequência. Caraca, velho. Ai, trouxa. Não dá, mano. Você é líder da equipe, aí o maluco já te passa. É porque você sabe que quando você é líder, você fica marcado, né? Sim, fica marcado em vermelho. Todo mundo adjetivo. Nossa, matei agora mais do que o vírus do Ebola. Não posso ruxar, não. Boa. Nossa, pode vir me passou, que é isso? Ai, caralho, tá vendo muito bem, mano. Olha os caras na do albereta. Ai, cacete. Ok. Vamos aqui, vamos. Boa. Nossa, vamos aqui, vamos, vamos aqui, vamos. Tem first, tem first. Caralho, é o Lippon, viado? Ai. Isso. Boa. Ih, cara, nada tem, cara. Ah, filha da mãe. Boa, nice. Eu tô tirando aquela arminha. Também tô no revolvão. Lippon! Lippon, essa coisa é a nossa, Lippon. Nossa. Ô, que bom, botar o filho. Velho, eu não sei jogar com essa arma aqui. Ô, louco. Boa. Vamos lá, vamos lá. Falta um pouquinho, falta um pouquinho. Entubada nos caras. Vamos, time. Ah, filha da mãe. Patife, aguenta aí, meu. Aguenta aí, velho. Tô liderando, Lippon. Se bem, Lippon, corta os prejuízos, Lippon. Ah, filha da mãe. Ih, faquinha. Agora chegar lá vai ser impossível. Agora chegar lá vai ser impossível. Velho, eu não consigo eliminar essa arma do capiroto. Ah, eu perdi na faca. Eu nunca perco na faca. Eu perdi no X1. Que raiva, velho. Olha só. 29 kills. Eu divido. Eu nunca perco, velho. No X1 de fato. Eu errei. Caraca, velho. Muitas emoções. Eu não tô acreditando. Nossa, eu tô muito chateado. Sei falo, sei falo.